Atenção você que recebe aposentadoria ou algum outro benefício do INSS, o órgão alerta que está ocorrendo golpes com diversos aposentados que precisam fazer a prova de vida. Mas fique tranquilo porque no vídeo de hoje eu vou te informar sobre esses golpes para você não ser vítima dos criminosos e conseguir receber seu benefício de forma devida, eu te garanto. Vamos lá que eu vou te explicar agora como está ocorrendo os golpes. Pessoas com crachás falsos estão se passando por servidores do INSS para fazer prova de vida presencial. Os golpistas solicitam foto e dados dos segurados que não devem ser fornecidas em hipótese alguma. É importante ainda denunciar essas tentativas de golpes para que sejam investigadas pelos órgãos competentes. O INSS informou que faz esse tipo de pesquisa somente nos casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades, mas que os servidores não pedem cópia de documentos nem fotografia. Em casos de dúvida, a pessoa pode ligar para o telefone 135 para confirmar se a pessoa que está solicitando os dados é de fato o servidor do INSS. Você sabe o que é a prova de vida? A prova de vida é um procedimento anual para comprovar que a pessoa que recebe algum benefício de longa duração do INSS está viva. Dessa forma, a Previdência verifica se aquele segurado está realmente vivo para continuar recebendo o benefício. Essa é uma medida essencial da Previdência para distribuir seus recursos de maneira correta. Para saber se ela foi feita, a pessoa poderá acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o telefone 135 para verificar a data da última confirmação de vida feita pelo órgão. Lembrando que esses são os canais oficiais da Previdência, então é extremamente necessário que você tenha eles aí com você para entrar em contato. Todos os benefícios ativos do INSS de longa duração precisam da prova de vida anual, por exemplo, aposentadorias, pensão por morte e benefícios por incapacidade. Antes de continuar a explicação, eu preciso saber, você já conseguiu realizar a sua prova de vida neste ano? Me conta aí embaixo, nos comentários. Essa informação é importante para que eu possa continuar te informando sobre a prova de vida de 2024. Talvez você pode estar tendo dificuldades para realizar a prova de vida e seu banco não está te ajudando nisso. Por isso, vou te mostrar agora o que pode estar acontecendo, já que algumas pessoas ainda estão se adaptando a esse modelo de prova de vida que começou a ser implementado no ano passado. Mas fique tranquilo, com este vídeo você vai ficar bem informado e vai conseguir evitar problemas com o INSS por causa da prova de vida. Eu te garanto. A data da prova de vida continua sendo o mês de aniversário da pessoa, como nos anos anteriores. Sei que você deve estar se perguntando isso e a resposta é, não houve mudanças, mas calma aí que eu te explico. Desde a publicação da última portaria do INSS que regulamenta isso, está em uso o marco temporal da última prova de vida processada. A partir dessa data, o INSS terá 10 meses para identificar interações do cidadão em banco de dados compartilhados para nova comprovação da vida. Ou seja, a contagem agora é feita a partir da data da última prova de vida do beneficiário e não mais a partir da data de aniversário. Lembrando que há uma outra portaria que regulamenta procedimentos do Instituto Nacional do Seguro Social para comprovar a vida dos beneficiários. Conforme estabelecido nessa portaria, desde 2023, cabe ao próprio órgão verificar se o beneficiário segue vivo. E eu vou te falar como isso é feito agora. O órgão passa a ser responsável por comprovar se a pessoa está viva ou não. E isso será feito utilizando um sistema de comparação de informações em diferentes bancos de dados. Antes, o próprio beneficiário era responsável por fazer a comprovação da prova de vida, indo presencialmente até uma das agências da Previdência. Agora, essa medida se inverteu. O próprio órgão fica responsável por realizar a comprovação através do banco de dados armazenados no sistema. Serão considerados válidos como comprovação de vida realizada às informações ou bases de dados elencados no artigo 2º da portaria que instituiu essa medida, realizados ou atualizados nos 10 meses seguintes à última prova de vida realizada pelo cidadão? Os dados são os seguintes. Acesso ao aplicativo Meu INSS, com selo ouro ou outros aplicativos, e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso no Brasil ou no exterior, realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico, atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras, atendimento de perícia médica por telemedicina ou presencial, atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada, vacinação, cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública. Também servem atualizações no cadúnico, somente quando for feita pelo responsável pelo grupo familiar, votação nas eleições, emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar, carteira de identidade ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico, recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, além de declaração de imposto de renda como titular ou dependente. Então, pessoal, todas essas ações que eu citei aqui servem como comprovante para a realização da prova de vida. Aí vai uma dica. Apesar de não ser mais obrigatório, você pode fazer a sua prova de vida como nos anos anteriores. Ou seja, vá a uma agência da rede bancária ou use o aplicativo oficial. Então, caso você queira fazer a prova de vida como no modelo antigo, pode fazer sim, normalmente, mas lembrando que isso não é obrigatório. A obrigação de fazer a prova de vida agora é do próprio INSS. Mas caso a sua prova de vida esteja atrasada, vale a pena seguir essa convocação para regularizar seu benefício. O que acontece se o INSS não conseguir fazer a comprovação de vida apenas com a comparação de dados? O beneficiário será automaticamente notificado via canais remotos ou notificação bancária para que realize algum ato de forma que seja identificado em alguma base de dados constantes na portaria que regulamenta a mudança. O segurado terá 60 dias após a emissão do comunicado para realizar alguns dos atos descritos na portaria, como, por exemplo, realizar a prova de vida pelo meu INSS. É preciso prestar bastante atenção se você receber esse contato pessoal, porque são apenas 60 dias para realizar a prova de vida. Então, fique atento. Devo dizer também que estão suspensos bloqueios de pagamento por falta de comprovação de vida até 31 de dezembro deste ano. Ou seja, mesmo que você não consiga realizar a prova de vida, fique tranquilo porque seu benefício não vai ser bloqueado ou cortado, mas sempre bom lembrar que o ideal é estar com a prova de vida sempre em dia para evitar dor de cabeça. É importante você estar ciente de tudo isso para que a prova de vida seja realizada certinha e você não tenha problemas com o seu benefício, que, tenho certeza, é bastante importante para você e para a sua família. Deixe aí nos comentários se você já realizou a prova de vida neste ano. Se tiver ficado com dúvidas, deixe elas aí nos comentários para a gente responder. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e saberem tudo sobre a prova de vida. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Trazemos notícias para aposentado, pensionista e idoso. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!